E salve sobrinhos e sobrinhas, tudo de boas com vocês? Hoje tivemos o primeiro dia da Summer Game Fest que foi totalmente lotado de novidades e nesse vídeo falaremos dos destaques, os games que mais chamaram a atenção de todos então chega de delonga, vamo lá! Pra começar, Street Fighter 6 mostrou o trailer do Gil, um personagem focado em counters e muito forte foi mostrado também seu tradicional cenário de aeroporto militar e para quem ainda tinha dúvida, o game não será exclusivo de Playstation A SEGA apareceu em peso hoje, anunciando alguns jogos como Alien Dark Descendant, um RTS da franquia Alien Super People terá sua beta lançada esse mês e Humankind terá seu lançamento, uma DLC dos povos da América Latina também sairá direto na Game Pass Além deles, o maior destaque da empresa foi Souls Hacker, que lançará no dia 26 de agosto deste ano e pra quem não conhece, o game se parece muito com o Persona Para os fãs de Dead Space, hoje saiu a pre-order de The Callisto Protocol O jogo será um TPS survival horror que se passará numa prisão espacial cheia de seres infectados e aliens malignos comedores de cérebros É, que original Já temos gameplay e data, dezembro deste ano E sim, a produtora também é a mesma de Dead Space A Epic Games veio com força e satirizou o trailer de Dead Island 3 produzindo sua própria versão pra Gold Simulator 3 Além disso, a Epic também mostrou o trailer de Witchfire um FPS de matar demônios no cenário rústico No lote da Epic também teremos um RTS 3 chamado Stormgate A Marvel não quis ficar de fora depois de aparecer o trailer de Adão Negro e mostrou seu jogo Midnight Suns ao som de Metallica que não colocaremos aqui, né, pra não tomar aquele flag de novo mas vimos que o Venom e o Homem-Aranha apareceram neste trailer junto com a Ela, irmã do Thor e provavelmente o principal antagonista do game O jogo lançará no dia 7 de outubro e dará skin do Doutor Estranho pra quem comprar na pré-venda A Nintendo também mostrou alguns jogos como por exemplo Mario Strikers, que lançará no dia 10 deste mês e Splatoon 3, que também ganhou uma data que será no dia 9 de setembro deste ano Neon White é uma fusão de No More Heroes e Persona e também chegará neste mês apenas para Nintendo Switch e PC A Bandai também veio com tudo e mostrou um JRPG de turno maravilhoso com história original escrita pelo próprio mestre Oda Claro que pela imagem você já sabe que se trata de um game de One Piece Além disso tudo, o game é muito parecido com Dragon Quest que foi anunciado pra Play 4, 5, Xbox Series e PC ou seja, não foi confirmado nem pra Nintendo Switch e nem pra Xbox One Vamos aguardar pra ver se eles confirmam pra essas plataformas Então é isso pessoal, muito obrigado por assistir até aqui Não se esqueça de dar seu like se inscrever no canal se gostou do vídeo e de visitar nossa página no Facebook e no Instagram pra ter muitos memes além de ouvir nossos podcasts no Spotify e nas outras plataformas de áudio que estão aqui na descrição Valeu, obrigado, até mais e tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau